A partir da próxima segunda-feira, o candidato inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pode acessar pela internet o cartão de confirmação. O documento traz os dados do aluno e o local onde a prova será aplicada. Este ano, quase 9 milhões de estudantes vão fazer o exame, nos dias 8 e 9 de novembro. Aula, cursinho, exercícios e mais exercícios. A rotina de quem se prepara para o Enem, como a da estudante Alice, está em ritmo acelerado. Eu faço cursinho, segunda, quarta e sexta, e é de duas e meia a sete. E além do cursinho, eu refaço as provas do Enem e de outras provas também, para ter maior conhecimento. Assisto muito jornal, por conta da atualidade, que cai bastante. Procuro fazer muita redação. Ali se termina o ensino médio neste ano e vai fazer o Enem para tentar uma vaga na Universidade Federal de Brasília, a mesma onde o colega Rafael quer estudar. Ele confessa que há praticamente duas semanas das provas, a ansiedade só aumenta. É bem alta, porque está chegando, né? Então é muita preparação, meus familiares também estão puxando bem no pé para estudar. Tanto estudo e preparação para a prova de nada adiantam se o candidato não ficar atento a todas as etapas da inscrição. E o que garante que está tudo certo é o cartão de confirmação. O documento de confirmação no Enem vai estar disponível na internet para consulta dos estudantes a partir da próxima segunda-feira. A partir do dia 27 de outubro, os cartões também começam a chegar pelos correios no endereço informado pelo candidato. É importante checar o recebimento e se os dados estão corretos. O lembrete nunca é demais. A gente tem já adotado há alguns anos uma sistemática de toda semana, desde a inscrição até o recebimento do cartão, sempre está lembrando eles. Cobrando, ó, vocês vão receber o cartão, vocês vão ter que fazer a inscrição em tal dia, observe o local de prova, porque ele não está muito ligado, não dá tanta importância a isso. Além de informar onde cada candidato vai fazer a prova do Enem, o cartão de confirmação traz ainda informações como o número de inscrição, a opção de língua estrangeira e se o estudante vai precisar de atendimento especial durante as provas. E atenção, se o aluno encontrar informações incorretas no cartão, pode ligar para o telefone 0800 616161.